Existe cientistas de qualquer jornal Faxineiro, que dá duro de março a fevereiro Nem um verniz, sonho o ano inteiro Em embarcar no tal do showbiz Faculdade de cinema, preparada vocalmente e serena Show de cantriz, uma linda morena Quero embarcar no tal do showbiz Existe cientistas, eu até no jornal Vão fazer os testes pro maior musical